O Assef Zanin e outros advogados são alvos da Operação Lava Jato Justiça expediu 50 mandados de busca e apreensão na investigação de desvio de 150 milhões de reais da Fé Comércio, Sesc e Senac do Rio de Janeiro Não há mandados de prisão O Ministério Público Federal apura um esquema que envolvia contratos falsos sem a prestação dos serviços advocatícios 26 pessoas viraram réis A matéria é do site g1.globo.com Os advogados Frederic Wassef, que representou a família Bolsonaro Ana Tereza Basílio, representante de Wilson Witzel e Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, representantes de Lula são alvos de nova fase da Operação Lava Jato nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020 Bolsonaro, Lula e Witzel não são investigados nesta operação A Operação Esquema S investiga desvios de pelo menos 150 milhões de reais do Sistema S do Rio de Janeiro por escritório de advocacia do Rio e em São Paulo Segundo o Ministério Público Federal, alguns dos pagamentos foram sob contratos de prestação de serviços advocatícios ideologicamente falsos sem contratação formal e sem critérios técnicos como concorrência ou licitação Em notas, Zanin afirmou que todos os serviços prestados pelo seu escritório a Fema Comércio, Rio de Janeiro, estão devidamente documentados em sistema auditável Ele chamou a operação de atentado à advocacia e retaliação A operação é baseada em uma delação premiada de Orlando Diniz Ex-presidente da sessão fluminense do Sistema S que engloba Fê Comércio, Sesc e Senac O juiz federal Marcelo Bretas expediu 50 mandados de busca e apreensão e aceitou a denúncia do Ministério Público Federal tornando réis 26 pessoas, a maioria advogados Não há mandados de prisão De acordo com o Ministério Público Federal um dos escritórios-alvo de buscas, o ELUF e Santos foi contratado no esquema para repassar vantagens indevidas ao ASEF O ex-advogado dos Bolsonaro não foi denunciado O Ministério Público Federal não explicou o motivo A Lava Jato apurou que as entidades do Sistema S teriam destinado pelo menos metade do seu orçamento anual a contratos com escritórios de advocacia A Força Tarefa aponta que essas entidades do Rio de Janeiro gastaram 355 milhões de reais com advocacia dos quais ao menos 151 milhões de reais foram desviados Equipes da Força Tarefa cumpriram os mandados no Rio, em São Paulo e no Distrito Federal Por volta das 6 horas, os policiais chegaram em um endereço na rua Urbano Santos, na Urca e na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon ambos na zona sul da cidade Pouco depois, os policiais estiveram em um endereço na Avenida Prefeito do Cídio Cardoso no condomínio Golden Green, na Barra da Tijuca Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Brentas da 7ª Vara Criminal do Rio Orlando Diniz, ex-presidente da Seção Fluminense do Sistema S já havia sido preso, em 2018 em desdobramento da Operação Lava Jato no Rio No mesmo ano, porém, o ex-executivo foi solto por determinação do Supremo Tribunal Federal, STF O ex-empresário foi detido por suspeita de lavagem de dinheiro corrupção e integrar organização criminosa Um dos crimes investigados na época era a contratação de funcionários fantasmas pelo SESC e pelo SENAC ligados à Afe Comércio Por exemplo, uma chefe de cozinha para o Palácio Guanabara e uma governanta do ex-governador do Rio Sérgio Cabral Elas recebiam salários pelas entidades Diniz ficou quatro meses preso Em junho, o ministro do STF, Gilmar Mendes concedeu habeas corpus ao ex-empresário Em nota, o advogado Cristiano Zanin chamou a Operação de Atentado à Advocacia e Retaliação Abre aspas A iniciativa do senhor Marcelo Bretas de autorizar a invasão da minha casa e do meu escritório de advocacia a pedido da Lava Jato somente pode ser entendida como mais uma clara tentativa de intimidação do Estado brasileiro pelo meu trabalho como advogado que há tempos vem expondo as fissuras no sistema de justiça e do Estado Democrático de Direito Fecha aspas Afirma o advogado Segundo Zanin Todos os serviços prestados pelo seu escritório a Fê Comércio Rio de Janeiro entre 2011 e 2019 estão devidamente documentados em sistema auditável e envolveram 77 profissionais e consumiram 12.474 horas de trabalho Cerca de 1.400 petições estão arquivadas em nosso sistema afirmou Zanin Continuou Zanin Abre aspas Além disso, em 2018 a pedido da Fê Comércio Rio de Janeiro entregamos cópia de todo o material produzido pelo nosso escritório na defesa da entidade comprovando a efetiva realização dos serviços que foram contratados Os pagamentos, ademais foram processados internamente pela Fê Comércio Rio de Janeiro por meio de seus órgãos de administração e fiscalização e foram todos aprovados em assembleias da entidade com o voto dos associados Fecha aspas Em nota defesa do ex-governador Sérgio Cabral disse que ele é colaborador da justiça com acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal Sobre esses fatos já prestou esclarecimentos à Polícia Federal e entregou provas de corroboração O G1 enviou mensagem e ligou para o advogado Frederic Wassef mas não havia recebido retorno até por volta das 10h40 A reportagem mandou e-mail mensagem e ligou para o escritório do qual Ana Tereza Basílio é sócia mas não havia recebido retorno até por volta das 10h40 O G1 telefonou para o advogado de Adriana Anselmo mas a ligação caiu na caixa postal O G1 telefonou para o advogado e ligou para o advogado E ligou para o advogado